Guaribano.com esporte, Guaribano, você vê sota da foto, sensacional, maravilha gente, tá contigo ele Alô Sofia 1914, 100 anos de história no estado, um time Guaribano, você vê uma nação realmente, não só um time mais conhecido com a religião Em preto e branco, sacudindo a galera, na rua de limão Qual o Ceará que faz isso aqui?